Dois acidentes graves deixaram um morto e pelo menos seis feridos aí no Tocantins. Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Dudu, boa tarde pra você, pra quem acompanha o MN 40 Graus Nacional. Olha isso mesmo, Dudu. Pelo menos dois acidentes foram registrados aqui no Tocantins, na BR-153, BRS, que é a principal, corta em todo o estado. E olha só, o primeiro caso foi registrado por volta das 23 horas da data de ontem, em Pugmil, região central do estado do Tocantins. E neste, testemunhas contaram para o Corpo de Bombeiros e também para a PRF, que tinha um carro ali que estava saindo de uma estrada rural, uma estrada de chão, quando acabou ali colidindo de frente com um caminhão. No carro estava quatro pessoas, o motorista e a passageira, ambos aí com mais de 80 anos de idade, ficaram presos às ferragens e foram retirados pelo Corpo de Bombeiros. A mulher, identificada como Horazina Alves Martins, chegou a ser encaminhada ali para o hospital, mas devido ali a grande quantidade de ferimentos, acabou não resistindo e veio a óbito. E olha, Dudu, não parou por aí, mais um acidente foi registrado, agora lá na cidade de Rio dos Bois, aproximadamente 15 quilômetros de onde nós estamos. E olha só, neste outro caso, dois carros, né, ali acabaram se envolvendo nesse acidente, uma colisão, e onde quatro pessoas estavam ali, onde, pelo menos, na verdade, cinco pessoas, perdão, estavam ali naqueles veículos e ficaram gravemente feridas também, segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal. Matheus Moraes, direto do Tocantins, pela TVN, é com você, Dudu. Obrigado, Matheus, e olha, depois de mais de mil quilômetros de...